Bom dia, bom dia, bom dia! Sim, sim, pode caminhar, pode ir olhando... Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos na Praça do Capitólio, diante do Palácio Senatório e ao centro podemos contemplar a estátua de Tibério César com seu cavalo. I mentioned a Cthoustradebook em médicalắpata. Come itoué! No, come itoué! Tem certeza, bê? Bom dia...